Faz com que a mama fique sem forma, molinha e caída. Falou meu futuro paciente, cirurgia da mama sem implante, será mesmo que vale a pena? Essa é uma pergunta que eu recebo com bastante frequência, principalmente mulheres que passam por gestação ou mesmo ali durante a vida, começa a ter aquela queda na mama que incomoda pra caramba e óbvio, sempre bate aquela vontade ou possibilidade de fazer o lifting, de levantar as mamas. E algumas mulheres de fato não gostam ou não gostariam de colocar o implante de silicone por N motivos. Agora, será que faz sentido? Será que vale a pena? Qual a diferença da mastopexia com prótese e da mastopexia sem prótese? Qual a diferença de eu fazer o levantamento dos seios com implante e sem implante? Então, você, minha futura paciente que está desejando realizar esse procedimento, primeira coisa, escreva aqui nos comentários se você desejaria um implante ou sem implante. Escreva também quais os motivos você considera pra ter essa decisão. Antes da gente começar, curta, compartilha, clica no sininho pra receber 100% das notificações desse canal maravilhoso. Aqui quem vos fala é Daniel Botelho, cirurgião plástico, mais de 10 anos de carreira. No caso, exclusivamente cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama e tudo isso aqui adaptado, orientado e traduzido pra que você consiga entender e tomar sua decisão com muita sabedoria. Agora sim, meu futuro paciente, roda a vinheta! Vamos lá, então, falar sobre mastopexia com ou sem prótese. É uma pergunta que a gente recebe pra caramba, recebe demais, de fato. Muitos pacientes, a mesma maioria dos pacientes, vou dizer pra vocês a real, a mesma maioria dos pacientes, eles querem o resultado do implante, mas não querem o implante. Seja porque não querem gastar com implante, seja porque tem medo do implante, seja porque ouviram falar de um monte de coisa de silicone, e aí eles querem o resultado do silicone, mas não querem o silicone. Tá, Daniel, é possível isso? Faz sentido? Vamos entender de verdade, definitivamente. Queridos, o silicone, ele é utilizado por um motivo muito claro e muito óbvio. Ele dá volume, forma e ajuda a dar consistência à mama, firmeza à mama, certo? Então, esses três principais aspectos, se a gente não utiliza implante, a gente vai perder, a gente vai ter perda significativa, porque a gente começa a depender exclusivamente do tecido do paciente. Aí, vai ter alguém aí que certamente nos comentários vai dizer, é, eu fiz a minha cirurgia do implante e estou com a mama durinha e bonitinha até hoje, tem mais de 5 anos ou 10 anos que eu fiz a cirurgia e minha mama está em pezinha. Ok, veja bem, nós dependemos exclusivamente do tecido glandular do paciente se nós não utilizamos implante. E aí, o que acontece? Se você tiver uma glândula muito densa e que vai mudar muito pouco ao longo da vida, e se são condições genéticas, você vai ter uma cirurgia mais duradoura, muito embora isso é a raridade. A tendência, depois de amamentação, depois de um certo processo de amadurecimento e envelhecimento, melhor dizendo, a gente tem uma troca de glândula por gordura. Isso chama lipossubstituição. E a lipossubstituição na mama faz com que a mama fique sem forma, molinha e caída. Então, entenda, meu futuro, minha, futura paciente, se a gente abre mão do implante, a gente fica mais suscetível à lipossubstituição, a gente fica mais suscetível à possibilidade da mama ter uma queda, digamos, perder volume, perder forma e perder sustentação de maneira mais rápida, certo? Entendendo em miúdos e sendo bastante claro e preciso, se você, minha futura paciente, está buscando uma mama durinha, colo cheio, redondinha, colo alto, decote bonito, cheio, sem o implante, a chance de nós atingirmos isto é bem mais baixa, principalmente no médio prazo e no longo prazo, certo? Eventualmente, até no curto prazo, a gente consegue fazer uma cirurgia ali pra deixar a mama bem montada, com formato legal, mas isso tende a se perder com uma certa velocidade por conta dessa mudança da constituição da glândula. Agora, se você, minha futura paciente, está buscando uma mama pequena, discreta, leve, principalmente leve, e que seja mais fácil ali, no manejo do dia a dia, que te incomode menos, entre aspas, talvez o implante faça menos sentido, certo? Agora, óbvio... Doutor, é possível ter isso tudo? Aí vocês começam a dificultar, né? Você quer mama durinha, mamar leve ao mesmo tempo, quer dizer, você pode eventualmente utilizar um implante pequeno, certo? Pra ter um pouco de cada, mas um pouco de cada significa também um pouco, tá? Você não vai ter uma mama bem durinha, vai ter uma mama um pouco durinha, mas também ainda suscetível a algumas mudanças, certo? Com algum formato, mas com um formato mais natural, certo? Então, um implante pequeno, ele pode ser, e eu gosto dessa alternativa, inclusive, muito embora ele nos leva a condições intermediárias entre esses dois extremos, quer dizer, uma mama durinha, bem montada, redondinha, colo cheio, e uma mama bem mais natural, menorzinha, colo flat, com uma tendência a uma leve queda, certo? Poxa, doutor, então você falando desse jeito, parece que não faz sentido não colocar implante no implante. Não faz, sim, muito sentido quando o paciente prioriza a redução de peso, quando o paciente prioriza uma certa funcionalidade, quer dizer, ela quer uma vida mais fácil, certo? Uma vida mais fácil e sem a preocupação de ter um implante. Enfim, são decisões, né? Normalmente, mulheres um pouco mais maduras, que já tiveram implante em algum momento da vida, às vezes vão decidir por retirar e por facilitar a vida, e tá tudo certo, e tá tudo certo. Agora, o mais importante é você entender exatamente daquilo que você abre mão pra atingir determinada situação ou circunstância. entenda, todo caminho, ele tem vantagens e desvantagens. O que nos cabe é saber escolher e saber exatamente aquilo que eu não quero e que não faz sentido pra mim, certo? Então, da mesma forma, não há que se demonizar implante, da mesma forma, não há que se vangloriar a cirurgia sem implante. O que é necessário e fundamental que se saiba é escolher. E aí, o seu cirurgião vai te ajudar examinando a mama e te explicando todas essas vantagens e desvantagens a fazer uma escolha inteligente, consciente, sábia e que vai te trazer um resultado mais longevo. Se você decidir realizar algum desses procedimentos, escreva aqui nos comentários quais procedimentos você está pensando em realizar. E, naturalmente, também na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link de agendamento pra falar com a minha equipe. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!